Ilusões de Ótica, parte 6 Nessa imagem pode-se ver dois animais. Muitas pessoas de cara conseguem ver somente dois búfalos. Entretanto, pode-se ver uma vaca também. Se você não está conseguindo ver a vaca, imagine que aqui são seus olhos, aqui seus chifres e aqui suas orelhas. Dependendo do ângulo da imagem, ela pode nos enganar totalmente. Como essa aqui. De cara, vemos carros na rua. Entretanto, esse cenário é completamente diferente. Olha aí. Essa ilusão de Ótica é bem simples. Note a velocidade que a neve está caindo quando esses traços estão na tela. Agora olha a velocidade da neve quando os traços somem. Fixe seu olhar no centro da imagem. Bem onde tem uma bolinha preta. Você irá notar que aparecerá uma bola amarela passando em cima das azuis. Aqui entre os traços, você deve estar olhando uma bola amarela. Porém, ela não está lá. É apenas nosso cérebro se confundindo mais uma vez. Nessa imagem, todos os elementos do cenário são capazes de formar um rosto. Aqui, as bolinhas estão trocando de cor, não é mesmo? Fixe seu olhar no meio e note que quando elas se moverem, elas irão parar de mudar de cor. Esse objeto foi construído para fazer a ilusão de um pássaro se movimentando. Que incrível, não é mesmo? Nessa imagem, foi retirada apenas uma parte de cada bola. Nosso cérebro, automaticamente, forma um triângulo entre as três partes que estão faltando. E na última ilusão de ótica, eu tenho uma pergunta. Qual desses sapos é verdadeiro? E aí, acertou? Escreva aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Gostou? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Ah, e também não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Até mais. Falou! E aí